para fazer rap não tem curso caro acostumado com o disparo roteiro de tarantino cê sabe bem o que é falso e gosta do caro nós sabe bem qual é a nossa escuta no som do dia e se pega visão do bagulho para dar o link para nós melhor em rima da fms segunda jornada né isso aí é fms segunda jornada melhor em rima vídeo ficou melhor tchau para quem não sabe tem dois novos lançamentos a gente vai ter na pista da atenção um tá no canal do nove o outro carro sem carro do carro sem carros cria e o do canal do nove é a liberdade monoflera eu gosto da metropa é isso aí dois projetos diferentes do canal diferente de dois vão tomar o lado e os dois são também são diferentes eu não é mais não tem grau o outro é mais a meio de grau de meia tranquilidade eu não tenho fé em deus bora é rap de adulto por isso eu executo tudo aquilo é como se eu fosse um fruto porém da pureza das crianças eu se desfruto falei de fruto e veio mamão falei de linha e falei da mão coincidência não porque agora você perde pujulão como mamão olha o tanto de semente que eu pus no chão aaaah são as pessoas que me escutam são as pessoas tipo uma geleira eu me sinto gelado eu tenho olhar gélido fico pálido fora do solo brasileiro a economia aqui é uma posta porém a economia eu vim ser a resposta por isso que o jota agora vim te mostra vou dar essa economia eu fali as casas de apostas o que eu não quero mais é o meu destino não sabe que esse jeito eu engano o destino sou sozinha porque o ui tchau cigan o teatro eu engano bem cego sou negro por isso eu sou fernando da mão de negro e agora você vai ver um teatro parecida falando da sua alma ao alto da compadecida e a Eu sou um soldado na maior profundidade Tem referência, tem referência Só caraipar, disparar, por isso que eu não sou segundo A profundidade do lag é igual meu verso tão profundo Rimas que mudam a vida ou batalhas que trazem hype? Batalhas não trazem hype, eu quero mudar minha vida igualzinho o Big Mike O Big Mike do JP Posso ser, até mesmo você Eu posso ser o Big Win e o Joe até os dias Não, eu vou ser todos os negros que me inspiram Eles falam que o nome do hype das batalhas famosas é o JP Falam que eu sou um moleque underground Já fui um moleque, mas soube crescer O underground me tornou um homem Mas nem tá perto daquilo que eu vou ser Foi rimando no underground que eu cheguei aqui Batendo em caras com você Que falam de mim, que falam demais Mas você aumenta o volume Foda-se, não comecei, não com pepe Não foi no drill, não foi com alto clube Sim, eu me sinto ganca-zuba, zumbi também Alcatune, fui suco, jata-tipune Entenda, Moisés não nasceu com a casa no cume Muito menos no monte Por isso que você se esconde Trouxe rime, trouxe a fonte Trouxe rime, trouxe ponte Tô em Brasília, mas busco o belo horizonte Aqui o horizonte é belo E é por isso que é castelo Horizonte de Brasília é tão lindo Porque do limite só enxerga o farelo Eu vou continuar, vou me nevitar Pra me levantar, pra mim me montar Eu sou moleque, mas quero mudar E é por isso que eu mato você E hoje é sem cagares Tenho namorada, subi em banho Eu sou moleque de muitas mulheres Você falou só de humana degraude Tem ruas em São Paulo Eu sou moleque de Sampa Mas na verdade você tá presa em um labirinto E não adianta trazer a panela Eu não sou a tampa, eu tô a tampa Por isso que você é guzão E agora eu vim causar uma ilusão Fala que MC famoso ganha culpa nela Porque há 20 anos eu vivo sob pressão Eu sou a família, dos meus parentes De todo mundo que viveu ausente E é por isso que eu sou inteligente Eles falam que eu sou moleque Eu sou fagão Muito mais que um underground Eu quero que se foda Hoje é garça e semeio de Sampa Isso aqui é um fogão Eu tô calando doze boas Pra mim é orgulho ser fagoso Eu ouro que eu pintar Massão Até o nego príncipe aprende com o preto rei E não interessa o que você faz Interessa o que eu digo E o que eu penso te faz Panela, pressão Sua rima é otária O que é pressão pra quem já nasceu na fornalha Jesus Eu sou pedaço que me deram que medo Quem sabe ser assim Me chama de abenimento O que tá falando Por isso eu sou sutil Eu te bato no trap No pull-bap Ou no drill Não tô te vendo É muay thai Eu sou um lutador sangriu Por isso que cê tá apanhando o Jody no fio Você é do sumô Só que eu vou sumir com você Sou Mohamed Ali Você vai entender Sua rima não pode tocar No que os olhos não podem ver Pode ver Mas cê tá ligado que Eu sou MC Tipo o pai do Joyce Foi as rimas que eu ouvi Meu olho não vai ver Mas meu coração vai sentir Pai do Joyce Vitor Qual o critério de julgamento aqui na liga? Não entendi Cala a boca rapariga Você é doente É isso que eu pergunto? Não meu parceiro Você fugiu do assunto E ao contrário de você Eu mostro minha visão Você pra mim não é rapariga Eu mando você ter educação Vitor Aqui meu parceiro É onde eu aprendi meu rap Vim pro DF Pode fazer meu nome Eu pareço Mas não sou Porque eu também tenho fome Me sinto assim É todo estreito federal É o Japão É o Gogue Tem vários vaginal Eu posso falar Que pra você é um montão Como o suco do freestyle Eu sou o Muri Cacujão Não é Muri Cacujão Isso é nenhum barril de rap Cê não vira lata latino-americano Caralho Sua rima Alcatra Hoje eu te mando para o céu Alcatra Te admiro Você vim com um tiro Mas não suspiro A bala saiu pela culatra Eita Evito agora te maltrata Porque eu sou autodidata Cê vai fazer até morrer Vai se fuder Desculpa te dizer Mas chegou sua data Minha data Olha a métrica do que tu Minha data não é você quem marca Cuidado jogador Eu sou ligeiro Então me marca Depois que eu te bater É daqui pra maca O trem passou por cima Nota placa Esse é o magrão E vocês viram o que ele disse Aqui nesse desafio Ele não respondeu A minha rima Apenas me copiou E disse A pancha E eu crio Eu vou provando Que a sua rima é fraca Por isso que você Me mandou para a maca Porque aqui Vitor te mata Porque marcaram o Ronaldinho Mas eu nasci pra ser Marta Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga No começo eu era rapariga Agora querer ser mulher pra ganhar Cê não liga Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga No começo eu era rapariga Agora querer ser mulher pra ganhar Cê não liga Vou rimar outro idioma E você sabe que aqui você caiu Tô me aproximando A português de Portugal Pra ver se eu recupero Aquele nosso pau Brasil Ele aceitar uma pra mim Não me interfere Fica ligeiro e cuidado Com o que cê pede Quanto mais dispara Mais você se fere Cê quer o pau Brasil Toma ele no TF Você sabe Se vem que acho que tô me enganando Eu sou a Lien Ligina Eu tava embaçado nesse dia Puta que pariu O Vitor rimou demais O Vitor rimou demais Mas o magrão tava Cê é louco Meu parceiro foi de um lugar muito feio Zona oeste de São Paulo E eu falo alto da quebrada mais escura Pra brilhar aqui nesse palco Eu sou o dragão Quero ver som Eu te bato mano Eu encaixo no tom Porque ele veio menosprezar Falando que o Big Mike era Minion E você tá certo Só que a gente tá em Brasília Eu sou o Minion Eu sou pequeno Mas olha o tamanho da minha família É gigante você É gigante você E não tem como pegar Ah Não importa É isso é muito forte O Brasil Fuspa o fogo na batalha Eu sou o Dragão Guerreiro Ok Um minuto de punch Basta pronto pra esse fight Dragão Guerreiro Eu sou o Dragonite Cê não entendeu no escolacho Um minuto perfeito Cê não viu a carta virada pra baixo Aqui nós tem demanda É o Dragão Guerreiro Ele é o Kuki Fumada Então amigo Cê leva o golpe da garça É WWE Cê leva o golpe da força A gente aprimora Amigo Eu tenho um minuto Não se discute Skadush Caiu no golpe Do dedo Usch Dragão Vem Brasília Aqui eu tô ativo No microfone Amigo Eu sempre tô vivo E tem louco que morre Não preciso te invejar Meu parceiro Eu vou te explicar Sua caminhada Vai me inspirar Pra o corpo Eu poder almejar Poder almejar Esse voto tá cansado Alguém fala pra ele Já deu pra ir engraçado Seja mais você Com o microfone Foto de Ayaluque É a inveja do Johnny É a inveja do Johnny Beijinho no ombro O recalque passa longe O recalque passa longe O recalque passa longe Passa longe Beijinho no ombro O recalque passa longe Não tem beijo no ombro Só tem o sinal do GOAT É o sinal do GOAT Ele faz o sinal WM é assassino Ele não deixa pista Pro seu funeral É o sinal do GOAT Aqui eu tô em casa Para o chute no GOAT Então salve pra NASA É o salve pra NASA WM é esse salve pra NASA Toda batalha tem um salve pra NASA Isso que é difícil de entender Já faz 13 anos que eu tô vendo a mesma rima E você ainda fala que ela não é clichê Mas quem falou do nacional Quem relembrou anos atrás Sinceramente ela fala mal Acha que isso tira a minha paz Só que você fez igual E nunca foi eficaz Decorou da decorada Se a cópia da cópia Já é um pouco demais Mas eu nem falei de nacional Cês ouviram a KM nem? Esse assunto não é pessoal Mas eu só falo com quem tem Eu nem te chamei Eu sou Uma decorada de novo Não aguento mais Você é muito chato Para de ser bobo Isso aqui é pra improviso Não tem habilidade Fica com a sua decoração Que eu não preciso Que decoração O black se empodera Pra rimar de coração Minha rima vem na hora Eu te mato agora Tchau pra quem não se empodera Abre a caixa de pandora É que ela tá aberta Agora esse cara aqui Eu vou jogar ela pra baixo Eu vou matar ele mostrando dor Eu sou campeã nacional Isso pra voltei dando tapu Toda hora fala disso Não muda o assunto Tem outro serviço Ela é a KM Campeã nacional Não te manenta Achou no beat Isso é um crime Parcional Fica aí Para de ser bobo Fica meu parceiro Tem o Lohan Tem o Jim E a Clara Lima Vários MC Que não perde tempo Corrê Mas o que você seria Sem citar o nome dos outros Eu seria o mesmo MC Você é só inscrito Sinto minhas referências Então você se acostuma Eu sinto as referências E trabalho pra virar rolo Você chamou Vou dar uma rima do César Você que trouxe essa conversa E sinceramente eu me garanto Ele pode ser de Brasília Eu não posso ser espírito santo Eu adoro o César do Alves Fez o hat-trick Eu tô te matando aqui Em cima desse beat Até porque eu já nasci pronto Obviamente aqui é o hat-trick Eu tô saindo com três pontos Tudo bem Você quer ser sem... Não, entendeu? Mas eu já dei no meu olho Eu vou so brincando Eu vou matar o papai Você sabe muito bem Que quando eu te faz freestyle Mano, ele versa Eu só vou matar um otário Calma aí Que nós dois já conversa Ei, Robby Sabe muito bem, meu mano Que eu não posso falar que bosta Sabe, mano Que isso é FMS Trontado tem entrega Eu tô pronto pra te mandar uma resposta Ou um ataque Sinceramente, meu mano Você sabe que meu verso É empírico É lírico É típico O seu ataque é cardíaco É por isso, meu mano Que agora eu vou te destruir Mas eu já vou contribuir Verso, mano Eu já vou construir É um ataque cardíaco Então bota os beats do Dr. V A muita força improvisação Sabe que eu não tô sem noção Parece que eu tirei seu coração Alguém aí vai fazer operação Na verdade vai ter que fazer recuperação Até porque pra mim ele é sem noção Eu conheço as perguntas Respeito as supostas Conheço a entonação Eu já sabia muito bem Que o meu sonho Não é de padaria Quando eu faço é freestyle puro Esse cara aqui É só gritaria Calma Calma Toda eu já arranco sua alma Quando eu termino o meu freestyle Essa plateia me olha e bate palma Sinceramente, meu mano, para Esse verso agora repara Se escancara Eles batem palma Mas eu só bato na tua cara Você é meu serviço Eu sou bravo pra isso Eu não peço desculpa Sabe que é compromisso Onde cê comprou isso Cante resulta Não é de te ser puta Olha o meu nível, mano, e altura Eu te mato em sué Show de rock Deixa o Samy pro sepultura Já acabou essa porra Já acabou essa porra Ele rimou o tempo Aí os caras já dão mais uns 20 segundos Ainda, tá ligado? De tempo pra pessoal continuar rimando Ele rimou O tempo que ele tinha pra rimar Mais uns 20 segundos Deixou pouco A gente é bom de freestyle Então a gente é muito bom de freestyle E não quer dizer nada Quando o assunto é batalha Sabe? Até porque batalha é outra parada Se eu explicar, mas é, troca Entendeu? Freestyle é pessoa rimar com tudo Batalha é pessoa Dei a mente pra batalha Tipo, eu não sou tão bom de freestyle E eu não sou pra batalha Minha mente é mais pra batalha Se eu começar a fazer freestyle Eu ataca alguém Ah, não consigo É, o maior forte que eu Fazer o quê? Te falo É os caras do freestyle Os caras saem não Com qualquer coisa Várias palavras na mente Bah Te falo Foi na hora Mas acho que o magrão De todos que passou aí Foi o que mais mandou punch Puta que pariu Eu não entendi Porque eu Começou no verso do Vitu Mas depois eu entendi Porque o magrão Responde o verso Tipo, mais ou menos Na última punch É sobre aquela punch Do Vitu lá no começo Aí Cara, eu não sou um rapariga Meu, eu dou a resposta E a segunda foi triste E tudo é bom demais também O magrão tava no dia O magrão é foda Mano, é bagulho doido Quando o Zênice tá no dia Não tem jeito O magrão, o Prado, o Néo Tem os caras De quando tá no dia Puta que pariu Olha só Saudade, troca Eu não consigo ir mal Com esses caras Pra deixar um dia De foco Ó, meu filhada Veja a companhia aí De vez que vocês acharam Tão junto de misturado Pra imaginar Criança Ou metabra Pra não agravar Tão junto de misturado 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 Obrigado.